Olá, meus amigos e minhas amigas, um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. E nesse vídeo eu vou falar como você faz para controlar os teus pagamentos, seja na tua empresa ou na tua família. A verdade é que todos nós temos contas a pagar, não é verdade? E muitas vezes não são poucas, que precisam de um controle, principalmente se você tem aí um pequeno negócio, uma média empresa, é muito importante que você tenha isso em mente. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas, algo que eu faço no meu dia a dia que me ajuda a controlar tanto os pagamentos da minha pessoa física, da minha família, quanto também é no financeiro da minha empresa, tá bom? Então se esse assunto te interessa, convido você a se inscrever no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Oliveira, sou especialista em finanças, contador, ajudo empresas e famílias a controlarem o seu dinheiro e ter muito sucesso, tá bom? Então escreve aí, dá um like nesse conteúdo que com certeza vai te ajudar. Vamos lá. Primeiro de tudo, é muito importante você separar duas pessoas, física e jurídica. Mas as técnicas são muito parecidas. É claro que a pessoa jurídica tende a ter mais despesas a pagar, ter mais um fluxo de caixa tanto para receber, mas aqui nesse vídeo vamos falar especificamente das contas a pagar. Então você pode ter mais detalhes ali com relação a isso. Mas na pessoa física também você precisa ter cuidado. Então a primeira coisa, separa tudo. Não mistura pessoa física, não mistura pessoa jurídica. É importante você ter essa separação. Na tua empresa, eu sempre recomendo que você tenha um software de gestão. Tenha aí uma aplicação, em nuvem principalmente, online, que você consiga acessar de qualquer lugar, que você consiga ter essas informações seguras para que você venha ali controlar o teu contas a pagar. E como é que você faz isso? Simples, fazendo uma projeção para o futuro de todas as despesas que você tem naquele mês. Mas não é somente projetar de qualquer maneira. Ah, mês que vem eu tenho que pagar água, luz, salários, impostos, não. Você precisa ter uma disciplina. E o que eu faço no meu negócio, nas minhas empresas, eu não consigo pagar? Eu estabeleço datas de pagamento. Afinal de contas, nós que somos empreendedores, e principalmente você que tem um pequeno negócio, muitas das vezes você tem que fazer outras funções. Você tem que vender, você tem que atender o cliente, você tem que pensar estrategicamente. Então você não pode estar todo o tempo, por exemplo, parando para ver pagamento, ou até mesmo aprovando o pagamento, você que tem uma equipe aí cuidando do financeiro. Então é muito importante que com o seu financeiro, ou se você mesmo é o seu financeiro, você estabeleça datas de pagamento. Eu costumo sempre estabelecer datas como 5, 10, 15 e 20, ou 25. Essas datas fazem com que eu tenha um planejamento e um controle sobre aquilo que eu vou pagar no mês seguinte. Então quando eu faço a projeção, eu sempre tento negociar para pagar 5, 10, 15 ou 20, ou 5, 10, 15 e 25. Por quê? Porque de acordo com a minha entrada de fluxo de caixa, eu consigo ver que vou ter saldo para fazer aquele pagamento e não incorrer em juros e multas por atraso. Então é muito importante você ter essa visão de estabelecer datas de pagamento no teu negócio. E outra coisa, né? Você tem outras coisas para fazer, como eu disse aqui, então você já sabe naquele dia que você precisa fazer aquele pagamento, você tem aquele compromisso, tá bom? Na pessoa física é mais fácil ainda. Já gravei um outro vídeo aqui, que eu, particularmente, Paulo, consolido as minhas despesas no cartão de crédito. Vou deixar aqui o vídeo para você ver como é que eu faço isso. Então como é que eu controlo? Eu tenho uma data única de vencimento de fatura, que, por exemplo, é dia 10. A minha fatura, ela começa a correr ali desde o dia, vamos dizer assim, dia 1º, que é quando fecha a fatura, fecha dia 30, até o outro dia 30. Então naquele período daquele mês, eu tenho todas as despesas concentradas. Paralelo a esse gasto no cartão, eu tenho uma planilha de controle orçamentário. Inclusive, se você quer essa planilha, a minha planilha de controle orçamentário, você pode entrar no meu Instagram, aqui em cima, manda uma mensagem para mim no direct, me segue lá, primeiramente, né? Manda uma mensagem para mim no direct, porque senão eu não vou conseguir ver a tua mensagem, e eu posso te mandar um link para você baixar essa planilha gratuitamente, tá bom? Então eu tenho essa planilha e eu controlo as minhas despesas ali para saber qual é a evolução, se eu estou gastando mais do que um mês anterior, se eu estou economizando, para onde está indo o meu dinheiro, eu faço esse controle. Mas consolido os pagamentos no cartão de crédito para conseguir ver essa evolução e ter somente uma data para efetuar o pagamento de todas as minhas despesas que eu estou incorrendo naquele mês. Então é muito mais simples na pessoa física. Nem software de gestão, muitas das vezes, você precisa. Claro, se você quiser usar uma aplicação, um aplicativo, já usei bastante, é super recomendável também. Mas a ideia aqui é simplificar. Principalmente você que tem empresa e tem o controle da pessoa física. Quanto mais você simplificar na pessoa física, mais tempo você tem para focar no teu negócio, que afinal de contas é dali que gera o dinheiro, dali que vem a tua riqueza. Então é basicamente isso. Para que você venha a ter uma vida financeira eficiente, eficaz, saudável, vamos dizer assim, é muito importante que você olhe com cuidado para o teu fluxo de pagamentos. Olhe com cuidado para o teu contas a pagar. Eu sei que a gente fica focado na receita, de produzir mais, de vender mais, de trazer mais resultado, trazer mais entradas de dinheiro, e um que nada de errado, o foco tem que ser esse mesmo. Mas muitas empresas têm quebrado, eu vejo muitos negócios quebrando, justamente por não ter controle financeiro. O dinheiro vai saindo pelo ralo, não vai tendo controle, tanto na empresa como na pessoa física, e quando chega no final do mês, é aquela sensação, nossa, eu paguei tanta coisa, não sobrou nada, para onde foi tanto dinheiro? Porque faltou o controle, faltou gestão desse contas a pagar, tanto na pessoa física, quanto na pessoa jurídica. Então, tome muito cuidado, atente para essas dicas que eu estou dando para você, essas orientações práticas que eu faço, tanto nos meus negócios, quanto na minha vida pessoal, eu tenho certeza que você vai ter um controle, vai ficar muito mais tranquilo, para controlar os seus pagamentos, espero que esse vídeo te ajude, compartilhe com a pessoa que você acha que ela é um pouco desorganizada, manda o link desse vídeo para ela, manda na tua lista de transmissão, é muito importante nós estarmos aqui para compartilhar conhecimento. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado pela tua atenção, fique com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho